Bom dia, bom lá, sexto ano. Não tô aparecendo, não. Oi, tio. Pera um pouquinho, deixa eu só olhar aqui uma coisa aqui. Tem só que esperar o pessoal entrar. Ah, vou esperar. Bom dia, bom dia, deixa eu ver se aparece a minha carinha aí. Não tá aparecendo. Oi, oi, som, som. Pera aí, que eu acho que eu fechei o negócio aqui. E... Vou fechar aqui, peraí. Agora foi. Bom dia, bom dia. Vamos chegando. Bom dia, Jorge. Bom dia, Jorge. Bom dia, Jorge. Bom dia, Jorge. Vocês estavam tendo aula com a tia Fernanda? Sim. Foi nessa mesma sala? Sala. Eu acho que sim. Tá com sono, Helena? Não. Gente, olha só. Vamos começar aqui a falar algumas coisinhas, né? Na semana retrasada, que semana passada foi feriado, a gente não teve aula, nós tivemos um probleminha. A gente estava assistindo um videozinho, a gente estava falando sobre as construções das pirâmides, lembram? E aí, o que acabou sendo cortado na metade, né? A gente estava comentando ali um pouco sobre a questão do... Deixa eu desativar o som de estudo. A gente estava ali comentando a questão de como foram construídas as pirâmides, a gente estava vendo um videozinho pra gente acabar discutindo sobre isso. E acabou que isso acabou de uma hora pra outra, né? Então, hoje nós vamos retomar o vídeo pra gente retomar a nossa aula, tá bom? Deixa eu... é um vídeo pequeno, de seis minutos só, não vai fazer muita diferença. Só 13 participantes. Quantos tinham na aula passada? Vocês chegaram a reparar? Tô achando um pouco? 15. Hã? Tinha um 20 também. 19, 19, 19. 19? Esperar um pouquinho. É que um era o celular que eu estava usando aqui e não era o original. Vamos ver se logo aqui... Três, tô achando muito pouco. É porque acabou de começar, tio. É, vou esperar um pouquinho. Acho que daqui a pouco vai ter mais gente. Deixa eu não perder ninguém. Que a aula da tia Fernanda demorou um pouquinho mais. Ah, tá. Algumas dificuldades ao fazer nossas atividades, nossas orientações de ensino? Pouquinho. Qualquer coisa, Helena, eu tenho uma pessoa que mora aí perto de você que ela é ótima em história, tá bom? Vou te dar uma dica. Obrigada. O problema é que minha mãe tem que não baixar as ferramentas. Vai passar. Não, Letícia. Não, tá tudo certo. Será que... Acho que o povo vai entrar. Ó, vamos começar porque senão não vai dar tempo, não. Vamos pegar o nosso livro, vamos abrir lá na 70, onde a gente tinha mais ou menos parado. Página 70, todo mundo. Eu gosto muito de falar disso aqui quando a gente fala sobre... Sobre um escrito antigo, né, gente? Isso aqui... Todo mundo tá... Eu vi o vídeo depois na aula. Tá. A gente vai assistir ele de novo, tá bom? Pra gente poder discutir. Tio, qual é a página? Deu uma travadinha na hora que você falou. Ah, tá. Página 70. Então... Gente, essa imagem que nós estamos vendo aqui, isso aqui é parecendo um poço. Tá todo mundo vendo? Né? Aí na página 70. Se não estiver vendo na tela, olhem aí na página 70. É algo... É um mecanismo muito interessante que era utilizado no Egito Antigo. O que que era isso? Isso era um nilômetro. Parece uma escada. É, parece uma escada, né? Por que que parece uma escada? O rio Nilo, naquele período, ele tinha a época de cheia, de seca, de vazante e tudo... A questão de quando o rio Nilo enchia ou quando o rio Nilo secava era relacionado com o período da agricultura no Egito Antigo. Quanto maior fosse a cheia do rio Nilo, maior seria a colheita. Era assim que eles sabiam se a colheita ia ser farta ou não, porque quanto mais água, mais eles poderiam plantar e automaticamente mais eles poderiam colher. Então, ao longo do Egito Antigo, eles construíam esses nilômetros que nós estamos vendo aqui, ó. Deixa eu fazer um círculo aqui em volta dele, pra gente... Ó, o nilômetro. Como que isso aqui funcionava? Conforme o rio ia enchendo, esse poço também ia enchendo. E aí ele ia molhando as escadinhas aqui, estão vendo? As escadinhas onde eu tô marcando. Quanto mais escadinhas fossem inundadas, isso significaria que maior teria sido a cheia do Nilo. E era a partir dessas escadas que eles cobravam os impostos da população egípcia. Ok? Você fez um círculo ali? Fiz um círculo, é. E aí eu tô querendo dizer assim, quanto mais ia enchendo, né? Que eu marquei aqui a escadinha, ó. Quanto mais essa escadinha fosse marcando com a água, queria dizer que a cheia do Nilo teria sido maior. Por isso que recebe o nome de nilômetro, porque era um mecanismo que tentava medir a quantidade, vamos dizer assim, a quantidade da cheia do rio. Tá bom? Ô tio, mas a escada tá maior do que o poço. Sim, mas é porque não saía fora do poço normalmente, né? Observem que ela tá úmida só até aqui, ó. Por quê? Pra lá pra cima depois ela não enchia. Era só uma questão de fazer aí uma medição pra eles terem uma ideia de quão grande tinha sido aquela cheia daquele nilo e através disso aí eles conseguiam, então, cobrar impostos em relação ao tamanho da cheia do nilo, tá bom? Vamos aproveitar que já tem um pessoal aí, vamos terminar de assistir o nosso vídeo que a gente não assistiu semana passada. Quem assistiu vai assistir de novo. Não tem problema. Todo mundo tá aqui no Nerdologia? Oxe. Deixa eu pular aqui. Milênios, o monumento ainda preserva suas formas. Do só com a... Maiores exemplos da engenharia e da arquitetura romana. A ponte inteira tem um desnível de apenas 2 centímetros. Tamo ouvindo aí o som? Tô. Ok, então vamos lá. Um dos primeiros sarcófagos a adotar esse formato foi a pirâmide de Djoser, imaginada pelo arquiteto Imhotep, que concebeu acumular as pedras em seis camadas ou mastabas cada vez menores. Não à toa, vários povos ao redor do mundo também descobriram que construções em formato de pirâmide são mais estáveis. E os egípcios tiveram muita prática. São conhecidas mais de 100 pirâmides. Como a pirâmide curvada. Curvada porque começou a ser construída com um ângulo mais inclinado e no meio do caminho, por causa da instabilidade, adotaram um ângulo de 47 graus que virou padrão. Quem disse que elas sempre foram perfeitas? Algumas adiante resolveram usar pedras de calcário mais lisas para o acabamento externo, como na pirâmide vermelha, que apesar de ter sido pilhada, ainda preserva parte da cobertura. Toda essa prática levou a grande pirâmide de Kelps, ou Kufo, construída há quase 4.500 anos, bem antes dos mamutes da ilha de Rangel, na Sibéria, serem extintos. Com 146 metros de altura, ela foi a construção humana mais alta por quase 4.000 anos. Conforme o poder dos faraós diminuiu, o tamanho das pirâmides encolheu. Desde muito antes de Napoleão, que encontrou uma esfinge bem mais baixinha, nos perguntamos como ela foi construída. E ao contrário do que a maioria imagina, provavelmente elas foram erguidas por trabalhadores. Escavações no platô de Gizé encontraram pedaços de cerâmica, inscrições, ossos de gado, peixes e restos de cereais que atestam para uma equipe de milhares muito bem alimentada, condições incompatíveis com a escravidão. Os mesmos trabalhadores assinaram com orgulho os cinco espaços escondidos sobre o túmulo do rei que foram descobertos em 1837. O último espaço estudado continha o nome do faraó Kelps, confirmando o que os gregos afirmavam há centenas de anos. Mas ainda resta uma pergunta. Como um país que sempre pagou fortunas por madeira vinda do Líbano poderia construir algo assim? Mais de 2 milhões de blocos de calcário entre 2 e 9 toneladas e alguns de granito com mais de 60, somando cerca de 6 milhões e meio de toneladas. Os blocos são facilmente explicados. Sabemos que eles eram cortados em pedreiras próximas e vinham pelo nilo que até o começo do século passado tinha uma cheia bem próxima e seriam trazidos em trenós de madeira sobre a areia molhada como os hieroglifos mostram. Várias teorias sobre como eles foram empilhadas já foram propostas. Heródoto achava que guindastes de madeira seriam suficientes. Outra teoria muito popular é a de uma mega rampa de acesso por onde o material seria puxado até o topo. O único problema é que para ter uma inclinação razoável uma rampa de mais de 100 metros de altura teria que ter mais de 1,5 km de comprimento e consumiria muito mais recurso do que a própria pirâmide. Outra ideia usando rampas é uma espiral por fora que circulasse a pirâmide mas teria desvantagens de não ancorar bem e impedir os construtores de checar se ela está ficando reta. Essas eram as opções até o ano de 2006 quando o arquiteto Jean-Pierre Houdin propôs algo bem radical com a ajuda do egiptólogo Bob Breer. Houdin propôs um esquema usando bem menos gente com uma rampa externa para a primeira metade da pirâmide onde ao invés de centenas de pessoas puxando blocos gigantescos de granito eles seriam transportados em trenós puxados por contrapesos sistema que explica uma série de marcas na entrada da câmara do rei. Para a metade de cima da pirâmide a rampa de acesso seria desmontada e reaproveitada e as pedras menores subiriam puxadas em túneis pelas bordas de dentro da pirâmide. Só faltava Houdin explicar onde ficava essa espiral interna. Até ele encontrar um estudo de densidade da pirâmide que identificou uma região bem menos densa provavelmente oca que bate exatamente com a teoria de rampas internas. A descrição da ideia e das evidências foi escrita por ele e por Bob Breer em 2008 no livro The Secret of the Great Pyramid. Se você acha difícil um povo fazer uma obra dessas não subestime a obstinação humana e levantar construções aparentemente sem necessidade. Isso faz todo o sentido arqueológico. Como Jared Diamond explica no bom livro Colapso a resposta do mistério dos Moais da Ilha de Páscoa está neles mesmos. Os clãs da ilha competiam erguendo estátuas e plataformas e para isso derrubaram todas as árvores. Como pode ser visto pela análise do pólen de plantas antigas depositado a chamada palinologia ao custo de perderem os barcos extinguindo os peixes e ostras que podiam ser pescados a nado ao redor da ilha passando a depender de galinhas aves selvagens e uns dos outros para se alimentar chegando ao extremo do canibalismo. Ou você pode imaginar que quem resolveu fazer um trabalho à toa foram os aliens. Não se esqueça de curtir e compartilhar o nosso vídeo e assine nosso canal para mais histórias de obras pré-copa. Até a próxima quinta. E um agradecimento ao Kentaro Mori do ceticismo aberto. Bom, gente, essa é assim uma explicação mais lógica que a gente tem ainda na construção das pirâmides, né? Que se aproxima um pouco mais da realidade mas é como eu disse aquilo ali é uma teoria, né? Não tem nada comprovado mas é uma das teorias mais aceitas agora, tá? Da maneira como foi construída essas pirâmides. E elas foram muito importantes para a cultura e para a civilização egípcia como um todo, tá? Não só para aquela parte ali dessa questão que hoje a gente acaba transmitindo essa ideia de relacionada ao ao turismo, não, tá bom? Nós havíamos falado nas aulas passadas que antes mesmo do Egito ser uma grande civilização ela era dividida em nomos, né? E era dividido em Alto e Baixo Egito. Então nós tínhamos de certa forma o Nomarca que era o representante desses nomos do Alto Egito e o Nomarca do Baixo Egito. E cada um tinha sua, né? Sua coroa ali que representava É... Só um segundo, gente. Mãe? Você vai aonde? Ah, qualquer... Minha mãe tá saindo aqui eu não sabia onde que ela tava indo. E aí, gente nós conseguimos observar que com o tempo, né? Esses nomos cresceram foram se fundindo e o território do Egito que era todo separado se unificou e a gente consegue observar, ó aqui na página 71 essa unificação, né? Dessas duas coroas que representam o Alto e o Baixo Egito, tá? Quando a gente começa a falar sobre o Egito a cronologia, né? O tempo histórico do Egito a gente observa que esse Egito é... Espera um pouquinho. Tinha algumas pessoas que estavam na outra não estão aqui. É... Eu tô observando isso também, né? Será que aconteceu o quê? Só tem 16 aqui. Acho que eles se perderam um pouco. É... O antigo império, né? Que vai de 3.200 a 2.300 antes de Cristo. O médio império e nós vamos ter também o novo império que é já algo mais próximo à nossa realidade, tá bom? Quando a gente fala sobre a localização geográfica do Egito, né? Nós já tínhamos olhado já lá no mapa do Google, né? Mas é muito interessante a gente observar e estudarmos isso aqui que tá na página 73 que era a sociedade egípcia que era uma sociedade o nosso livro traz aqui assim, ó A sociedade egípcia era uma sociedade estratificada O que que quer dizer estratificada, gente? Quando a gente fala de estratificada é que existe uma dificuldade de mobilidade social Hoje em dia a gente pode falar que uma pessoa quando nasce pobre ela pode se tornar rica não pode? Ela pode mudar de classe social Mas antigamente isso era muito difícil ou quase impossível naquele período Então quando a gente olha aqui a gente tá observando essa região a divisão social no Egito antigo funcionava da seguinte forma No topo acima de tudo de todos bem próximo quase uma ideia de Deus estava o faraó e sua família O faraó era considerado e bem próximo com essa ideia e essa estrutura que ele era um deus as pessoas acreditavam mesmo que o faraó era um deus Logo abaixo do faraó nós tínhamos o vizir e os sacerdotes O vizi, gente eram os vizires as pessoas que estavam e recebiam o nome de vizi O que que era o vizi? Eram as pessoas que estavam bem próximas ao faraó que estavam bem ligadas a ele que auxiliavam o faraó na administração do Egito E os sacerdotes eram aquelas pessoas que cuidavam da religião que era muito importante dentro da sociedade Logo abaixo deles nós tínhamos os soldados O exército no Egito Antigo era algo muito importante E olha que coisa interessante Os escribas estavam numa posição privilegiada da sociedade egípcia Quem eram os escribas? Eram aquelas pessoas que sabiam escrever Ou seja, saber escrever no Egito Antigo era algo que dedicava que necessitava uma dedicação extrema Era uma dedicação extrema que eles necessitavam Então, nós tínhamos os escribas Depois, os comerciantes Os artesãos que eram aqueles que se dedicavam à construção das coisas Os camponeses que se dedicavam a criar os animais e a agricultura E por último, os escravos Mas atenção Quando a gente olha essa pirâmide aqui a gente consegue observar os escravos no topo da pirâmide e parece que eles estão em uma quantidade maior Mas não necessariamente é dessa forma Eles não tinham essa quantidade tão grande de escravos igual nós estamos vendo aqui na imagem e no nosso livro A quantidade maior populacional da população egípcia estava relacionado aos camponeses e não aos escravos não necessariamente aos escravos Ok? Deixa eu voltar aqui Ok Vamos pegar aí na página 72 para a gente observar aqui e vamos fazer a correção aqui junto dessa atividade aqui do página 72 Vamos lá Primeiro a atividade fala assim com a gente Olha, observe a imagem ao lado Trata-se de uma representação cartográfica do território egípcio feita com base em imagens de satélites Quando a gente usa o Google Maps a gente vê muito isso Analise a imagem e responda Qual é a região mais fértil do Egito? Então prestem atenção Vamos ver lá Já enviei para vocês a correção mas só para ver se a gente colocou A região mais fértil é aquela que está próxima ao mar Mediterrâneo Ou seja quando a gente começa a observar essa região aqui que eu estou marcando aqui no mapa agora é a que está mais próxima do mar Mediterrâneo é aquela região conhecida como Delta do Nilo Ou seja a gente consegue observar nesse local que o rio ele vai se dividindo em vários cursos de água Não é? Então é a possibilidade aqui a gente mostra o Delta com o maior território verde Essa é a região mais fértil que a gente tem aqui do Rio Nilo É a região que está bem Oi? Pode falar Essa linha aí toda torta é o Rio Nilo? É Essa linha aqui é o Rio Nilo Vou passar aqui agora com a marcação Esse é o Rio Nilo Quando ele chega próximo aqui a saída ele vai se ramificando em vários afluentes até desembocar no mar Mediterrâneo E essa região onde isso acontece Essa região aqui onde isso acontece é a região a gente pode dizer assim mais fértil porque é um local onde acontecia hoje não acontece com tanta frequência porque foram feitas barreiras e construção de hidrelétricas no Rio Nilo ao longo do Rio Nilo então isso evita um pouco a questão das cheias mas a região marcada aqui com certeza é a região mais fértil do Rio Nilo Tio Oi Essa linha aqui em volta do Egito e também essa era reto assim? Até hoje é É o que marca a delimitação geográfica tá, ô Helena não é uma é uma delimitação natural não o Egito é isso aqui hoje Só isso? Só Hoje é só isso Hoje, tá gente? Ô tio pelo menos ele não é menor que Portugal É, não é não Ok Essa questão alguma dúvida em relação a ela? Não Não Então vamos seguir aqui Na questão número 2 da página 72 ela fala assim O desenvolvimento da agricultura na região do Egito provocou grandes transformações na sociedade local Um dos desdobramentos desse processo foi o surgimento dos nomarcas e posteriormente dos primeiros faraós Explique o que eram essas figuras e relacione o surgimento delas com o desenvolvimento propiciado pela agricultura egípcia Vamos tentar entender quem eram esses nomarcas aqui então Primeira coisa que a gente tem que entender é que as primeiras comunidades as primeiras comunidades elas eram chamadas de nomos Ok Esse era o nome dessas primeiras comunidades que surgiram em torno do Rio Nilo recebiam o nome de nomos Ok Fala Gustavo E aí presta atenção Esses nomos Deixa eu ver Tudo bom Gustavo Tudo bom Olha só Então esses nomos aqui eles tinham eram essas comunidades que eles se dedicavam principalmente à agricultura Era a base da economia desses nomos Dessas primeiras cidadezinhas que surgiram ao longo do Rio Nilo Ok Elas foram se desenvolvendo E esses nomos quando foram crescendo eles precisavam de administradores Quem eram as administradores dos nomos? Os nomarcas que eram governantes que tinham a função de administrá-las Conforme esses nomos foram crescendo muitos deles aconteceram o que? Se fundiram Ok Essas fusões foram fazendo com que os nomarcas se tornassem mais poderosos Esse processo de unificação é o que vai dar origem aos primeiros faraós Então olha só Vamos entender como aconteceu O Rio Nilo estava lá Começou a surgir algumas comunidades ao longo do Rio Nilo Elas eram pequenininhas Essas comunidades chamavam-se nomos Se dedicavam principalmente à agricultura Como elas foram crescendo elas precisavam que alguém fosse responsável pela administração dessas cidades que eram chamadas de nomos Elas foram crescendo e aí os responsáveis dos nomos eram os nomarcas Conforme esses nomos foram crescendo eles foram se fundindo entre eles e os nomarcas foram ficando mais poderosos e os nomos foram crescendo e se fundiram ao ponto que é da função dos nomos que vão surgir os primeiros faraós Então é assim que a gente consegue fazer uma relação do surgimento dos nomos com o surgimento dos primeiros faraós Tranquilo? Tio? Oi? Tem alguma forma de resumir isso aí? Tá resumido Ó Primeiras comunidades nomos dedicavam-se o quê? À agricultura Então ó As primeiras comunidades elas chamavam de nomos Pronto Elas se dedicavam ao quê? À agricultura Os seus administradores eram os nomarcas Os nomos se fundiram Os nomarcas se tornaram mais poderosos dando origem aos faraós Então pode anotar só isso que você esqueceu? Pode Mas faça uma conexão aí certa Então as primeiras comunidades chamadas nomonos se dedicavam à agricultura Os nomarcas eram os governantes que administravam Os nomos se fundiram os nomarcas se tornaram mais poderosos dando origem aos primeiros faraós Faça aí uma uma conexão entre as palavras tá? Pra não ficar uma coisa sem sentido Tenha cuidado nisso Tio Oi As primeiras comunidades chamadas de nomos se dedicavam à agricultura Ok Aí e depois? Os seus governantes conhecidos como nomarcas administravam Os administradores eram os nomarcas podem colocar Podem colocar Olha Já A gente acabou de matemática Agora só falta de terminar de corrigir O problema é corrigir agora né gente Longe O de história acaba na página Ah sim O de história pelas orientações a gente já tá acabando mesmo Pelas nossas aulas ao vivo a gente vai demorar um pouquinho Então assim Nas orientações a gente vai estar Oi Todos os anos quem termina a primeira é sempre matemática É né Pois é Mas então gente O que vai acontecer A gente tá entre o pedagógico e a gente tá resolvendo isso Mas principalmente dentro da história As nossas aulas ao vivo como a gente só tem uma né A gente tinha duas na semana agora a gente só tem uma O que vai acontecer é que a gente as aulas ao vivo elas vão tá um pouquinho mais atrasada em relação às nossas orientações de estudo Mas a gente vai a gente vai levando tá bom? Posso continuar então aqui essa questão 2 aqui todo mundo conseguiu resolver de boa? Ô tio Oi Foi semana passada você eu acho que foi pedir pra ver um filme é o Príncipe do Egito eu acho Ah? Vocês assistiram? Quem assistiu? Eu assisti É pra fazer alguma coisa? Não ele só agora nesse primeiro momento não tá bom? Mas assim só o fato de ter assistido é bom pra gente conseguir ver Qual o nome, tio? O Príncipe do Egito Eu tinha colocado até no chat semana retrasada Sabe outro filme que tipo eles vão pro Egito que é muito bom? Hum The Buddy Sherman você já viu? Não Nunca ouvi falar É É na Netflix Mas olha só O Príncipe do Egito ele é bom porque ele ele é bem fidedigno ou seja ele é bem realista tá? O que ele mostra ali era como funcionava mesmo tem uma mistura com a questão da história cristã né? Porque fala muito ali de Moisés e tal é um filme lindo quem não assistiu ainda pede o papai a mamãe e fala Ah mãe o tio de história falou que eu tinha que assistir O Príncipe do Egito me ajuda aqui a achar na internet Quem não conseguiu O Príncipe do Egito Deixa eu anotar aqui Tá bom Eu vou te mandar o nome do filme que eu te falei Tá escreve aí no chat porque do jeito que você falou aí pra mim ficou um pouco complicado Ô tio eu procurei mas eu procurei tanto no YouTube porque eu achei 940 940 tá isso Tá compresa? Obrigada Vamos lá vamos continuar Deu uma pequena travadinha aqui normal Espera aí gente eu vou fechar aqui e tentar abrir de novo O tio esse filme é muito de tipo história porque eles até encontram o Napoleão Bonaparte é é muito bom É o Napoleão Bonaparte eles falam disso porque na história lá bem depois né já tinha acabado já todo o império egípcio o Napoleão Bonaparte faz uma excursão tentando ocupar o Egito mas assim ele não tem uma relação direta com a história do Egito antigo não ele tem com o Egito atual o filme que você falou passa na Netflix não passa na Netflix é qual? é onde passa? tem que procurar na internet é o filme no YouTube você achou no YouTube? eu achei pode ser porque é um filme antigo mas eu acho que eu já vi esse filme na Netflix não não tem na Netflix tem o filme na Netflix gente será que tiraram? deixa eu ver peraí eles tiraram muitos filmes é porque eles tiram e colocam outros filmes né eles também tiraram séries legais pelo menos eles colocaram mais alguns filmes de Harry Potter pelo menos pera um pouquinho gente que tá com algum problema aqui que eu não tô conseguindo visualizar o livro deixa eu ver aí Zandara mas não muda muita coisa pra você você tem o negócio lá de ver tudo que você quiser não tem sim peraí gente deu uma uma travadinha hoje quem tá riscando velho não tem quem tá riscando é quem tá com a tela sem parecer o rosto da pessoa tem alguém pedindo a tela e pediu enquanto você não tava aí aí tá riscando entendeu ó tio não tem eles tiraram ah eles tiraram né mas tinha peraí 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 só achei do Egito só tava só apareceu os dez mandamentos é é mas isso não é não é tão interessante apareceu a novela mas não apareceu o filme não não dez mandamentos também pode ser um filme existem ah tá aqui ó voltamos então me pesquisei só apareceu os dez mandamentos é um filme que tem na Netflix o pior que só aparece aqui ó os dez mandamentos o filme ó vamos voltar aqui então gente quando a gente fala do Egito Antigo então na aula retrasada nós já tínhamos falado um pouco sobre o papel dos funcionários né dos escribas né da posição naquela que nós tínhamos comentado ali oi fala quando voltar as aulas a gente pode fantasiar de múmia a gente leva um monte de papel higiênico e se enrola é isso véi vai combinar ia ser maravilhoso imagina todo mundo fantasiado de múmia né é olha só gente é aqui nós temos então a os hieroglifos né os hieroglifos que era a maneira como os egípcios escreviam né e escrever no Egito Antigo não era algo fácil né e vamos dar vamos dar uma olhada aqui então na página 77 que a gente fez essa correção aqui peraí senta aqui no meu ô gente desligo o álbum vou desligar peraí olha só gente vamos lá na página então 77 fala assim ó por que se pode dizer que a sociedade egípcia era estratificada é muito importante isso aqui essa questão tá gente vamos tentar responder aqui junto então essa questão a gente tem que entender o que é ser estratificado né estratificado porque existiam grupos ó existiam grupos considerados mais importantes socialmente do que outros tá ou seja a construção da sociedade egípcia era uma construção dividida por questões importantes mais importantes ou menos importantes tá então o faraó e seus familiares ocupavam o topo dessa pirâmide social tá e existe uma divisão de classe social fala tem gente chamando no chat tem gente me chamando no chat deixa eu ver é a Isadora sim pode escrever só o que eu marquei tá então ó existiam grupos considerados mais importantes socialmente do que o outro e o faraó e seus familiares ocupavam o topo da pirâmide social ou seja mas o mais importante que quando a gente entende de uma sociedade estratificada é entendermos deixa eu até pera um pouquinho melhor só isso isso aqui resume muito bem o que que seria uma sociedade estratificada né uma sociedade egípcia é uma sociedade onde existam grupos sociais né que são considerados mais importantes do que os outros porque a gente fala que existe grupo considerados mais importantes socialmente do que o outro faraó no topo o vizinho sacerdote sucessivamente tá a resposta dessa questão se vocês já fizeram a correção com o nosso anexo o mais importante que a gente tem que ter aqui é isso que a gente tá marcando aqui agora mesmo pode escrever só o que eu marquei não tem problema não deixa eu conferir aqui uma coisa saiu da tela gente aí não não né eu posso ler o que eu escrevi pode espera só um pouquinho vai ler pois existia uma hierarquia entre as pessoas ou seja algumas pessoas tinham mais poder que outras como um soldado tinha mais poder que os escribas tá bom ok existia classe social que é o que nós falamos hoje né tá bom Helena essa resposta tá boa posso passar gente vou lá hein deixa eu apagar aqui a número 2 fala assim ó a sociedade egípcia era marcada por rígidas e hierarquias sociais que é o que a gente tava falando até agora né alguns grupos tinham grande prestígio social enquanto outros não eram vistos como grupos importantes explique o papel dos escribas nessa sociedade e relaciona a posição ocupada por eles com a importância da escrita para os egípcios eles estavam lá num patamar bem alto né os escribas então olha só eles tinham prestígio e importância na sociedade egípcia mesmo que eles estavam abaixo do faraó da família e tal porque eles eram os responsáveis por quê? por realizar trabalhos burocráticos que permitiam o funcionamento do estado egípcio que trabalho burocrático é esse gente? organizar os impostos organizar a quantidade a produção da agricultura eles registravam tudo que era pago todo o trabalho que era realizado ou seja eles também eram os únicos que sabiam escrever é é só eles que faziam isso né então os escribas eles eram essenciais para o registro e para a organização da sociedade por isso que eles eram tão importantes tá bom? olha quem tá aqui comigo vem cá pra eu te mostrar pros meus alunos é um cachorro ai que bonitinho ai que bonitinho esse cachorro ele fica aqui no meu pé enquanto que eu tô dando aula porque eu não desci com ele pra ele fazer xixi ainda ele tá querendo descer tem que descer duas vezes por dia fala tchau é então gente escrever naquela época não era pra qualquer um né então isso tinha um destaque uma importância muito dentro daquela sociedade fala Helena quem sabia tipo quem ensinava os escribas a escrever os professores tinha uma espécie de professores mas não era algo fácil tá não era algo que eram outros os escribas que ensinavam os escribas a escrever era como se fosse uma escola você tinha que ir pra aprender a arte de escrever em hieroglifos tá em hieroglifos não passando hein não tá espera ô tio como é que o nome do seu cachorro niki eu queria que minha cachorra estivesse no meu pé mas ela não gosta de mim não gosta de você não porque ela já é mais madura então ela é mais individual pode falar os egípcios estudavam ah os egípcios estudavam não os escribas então eles podiam ficar o dia todo fazendo o que eles quisessem não eles ficavam o dia todo trabalhando forte pesado até as crianças as crianças também elas tinham a partir de uma idade que começavam a trabalhar que? o que que você acha que eles brincavam lá? de carregar a areia? de guerra de areia guerra de neve areia ou então quem subir primeiro na pirâmide ganha não se quer perder leva um empurrão e morre aí cai e morre é a gente vai finalizar aqui ó a escrita foi criada em diferentes lugares do mundo entre eles o Egito como ocorreu o processo de invenção da escrita egípcia escreva resumidamente as fases pela qual ela passou resumidamente tio calma vamos resumir aqui tá essa daqui eu não consegui fazer não tá vamos fazer então juntos olha aqui vamos tentar resumir o máximo possível que a gente puder aqui criada na época da unificação do ato do baixo registro né ela foi usada pra administrar ao longo do tempo então ela passou por mudanças o primeiro foi a escrita hieroglífica hieroglífica ok formada por símbolos que representavam palavras depois nós vamos ter a escrita hierática formada apenas por 24 símbolos bem parecido já próximo com a nossa e por último nós vamos ter o sistema demótico mais simples que foi utilizado agora mais próximo da gente mais próximo da nossa história vamos dizer assim né tá falando do século 4 já antes de Cristo depois de Cristo né bem próximo aqui a nossa realidade então foi criada né na unificação do alto com baixo Egito o primeiro momento foi escrita hieroglífica hieroglífica que era formada por símbolos né que representavam palavras e o tempo depois nós vamos ter a escrita hierática formada por 24 símbolos apenas ô tio mas por que que a gente vai falar da demótico não só colocando a demótica já tá bom então ó escrita hierática formada por 24 símbolos e depois os egípcios inventaram que foi utilizado até atual ô tio se é se é um resumo e você tá resumindo o resumo por que que eles não podem resumir esse resumo que você tá resumindo do resumo que eles fizeram what the fuck por que por que né Helena essa é a pergunta que tem que um quer calar por que porque eles escrevem no computador e a letra deles é pequena isso muito bom eles não ligam pra nós ok não tá vou esperar um pouquinho tio hum ah não deixa eu ia perguntar uma coisa mas aí é porque você tinha passado o o negócio em cima e não tava dando pra escrever hum hum foi não 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 foi escrita em alguma escrita sei lá o que e erática é isso aí vocês não fizeram essa atividade não é já era pra ter feito essa atividade a gente só tá corrigindo de novo pra vocês pra vocês lá na descrição era pra ter feito aqui eu só tava remostrando pra vocês pra gente focar no conteúdo fazer um resumo já era pra ter feito mesmo vocês não fizeram ó eu já mandei fazer e já mandei o gabarito pra corrigir aí eu já tinha feito professor é ô tio em quais turmas você tá dando aula no zoom hoje hoje aqui e no oitavo ano acho que eu vou dar aula daqui a pouquinho só ontem eu dei aula no nono e no pré amanhã eu dou aula no sétimo e no primeiro e assim vai todo dia 12 e se fosse na escola hoje você ia dar aula pra quem? ai nem lembro hoje é que dia da semana? terça? sim não segunda não terça hoje é terça sim gente então a nossa aula de hoje foi isso tá bom vão acompanhando vão acompanhando as orientações de estudo que nós temos lá tá e aí qualquer dúvida vocês mandam mensagem no vocês mandam mensagem no no whatsapp e a gente vai tirando as nossas dúvidas tá bom? uau gente vou sair aqui porque outra pessoa precisa usar a sala beijo, beijo tchau, tchau tchau gente bye tchau 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 até amanhã até amanhã